E aí Eu aperto agora Bom, vai pra PV aqui, mô Pra esquerda aqui, ó Fala aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje Tá eu aqui com a senhora fantasma Tô caindo de paraquedinha aqui E vamos ver se dá bão, mano A última vez que a gente jogou aí foi no vídeo lá Caiu aí, ó Cai aqui onde eu tô caindo aqui Que vai matar tudo, Jesus Cataram o carro ali já Ela tá vindo atrasada Porque O HD dela Não tem nada aqui, mozão Só uma mochila que eu catei pra você Você com a mochila pra mim? Peguei Vem aqui, ó Pega aqui, ó Vou jogar aqui, ó Pega um capacete Uma R15 pra você Viu como lançou o zoião? É, né? Não, não pega todas as coisas, não Tem Diferente de você Que não pode ver loot Vambora Pega e vem Já colocou a arma na mão, hein? Ó, tem um cara aqui na frente Já vem que a gente vai chumbar ele já Ou ele vai chumbar a nós Entrou na lojinha aqui, ó Ele entrou aqui na lojinha Matei Ó, o amigo dele tá aqui atrás Tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui, mozão Olha ele que olha aqui na frente Sai pra frente Vem, vem, vem pra cá Vem pra cá Sai, sai Que se ele tiver de 12 Eu tô dando a voz por fora aqui Cuidado Ele pode estar por aí Espera eu Eu tô muito longe Eu tô aí atrás Tá aí Matei Me cura aqui, eu tô morrendo Ok O que se cura com bandagem é o quê? O F é se tiver medkit Você tem medkit quantos? Nenhum Você tem quantos medkit? Pega aqui no loot Que eu vou deixar um pra você Põe o fone um pouquinho longe Que tá dando uma assoprada Tá longe? Mais longe que isso Tá bom É quando você respira Vai tá de boa Nossa, eu peguei o cara aqui Pum, 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 pum Acertei um na cabeça do cara Não sei se eu tô com a mira ruim também Só vamos, galera Só vamos Já fizemos duas vítimas aí Quem acredita que não ia ganhar essa, hein? Você acredita, amor? Eu? Nem nós acredita Vambora Ó Ali na frente, mozão Ali na frente, mozão Se eu for rushar Você me segura, hein, mozão Só rushar o mesmo Precisa de um A12, mozão Ó o medkit aqui Você pegou no loot lá? Deixa eu fazer um colete aqui Eu vou usar medkit Porque senão eu vou morrer Pega aqui o colete pra ti Qual que é o medkit? Tá aí no chão É o F, medkit Bora que a treta tá comendo ali, mozão Ué, não dá pra usar medkit? Você pega ele E vê se ele tá lá em cima Lá no canto direito No F Vem, vem Dura que os caras tirou de 12 De 12 Se pegar eu de 12 aqui Vai ser triste, hein Tem um aqui, mozão Hum, entrou Fica aí, fica aí Fica aí, se escondido É, se escondido não É escondido Ele entrou ali na lanchonete Vou abrir pra direita aqui Fica aí Ele entrou ali, ó Tinha chance de atirar nele Ele sai na chumba aí Se ele sair aqui nessa portinha Vou falar pra você dar uns tiros nele Aí você dá uns tiros Essa portinha aqui Onde eu tô olhando aqui, ó Aí dentro dessa lanchonetinha Vê se ele vai sair pela frente Eu vou entrar com você Não, fica aí Não, fica aí Não, fica aí Não, não tô entrando, não Dura se não entrar Ele tiver de 12 Ele sumiu Ah, tô vendo Tô vendo, mozão Pera aí Ah, também tô vendo agora Ele vai sair Ele vai sair Saiu Matou, né? Eu não Você, né? Ah, boa, boa Boa, boa Já tinha outro Você nem viu o outro, né? Não, você matou os dois O outro veio e não pegou bem na hora Ah, ah, para no loot não Se esconde, se esconde Que susto, velho Se esconde Minha bola tá acabando Você viu que atiraram em você, né? Eu li Será que foi embora? Olha lá o carro, ó Ele me viu, eu acho Espera aí, atira nele Acertei Acho que vai embora Tá indo embora Se mandaram Algumda mole mesmo, né? Mas te acertaram? Você tava no loot? Não, eu tava atravessando Boa Bom, vamos lá terminar de catar os loot lá Não sei se não é Tem um ali dentro Aqui dentro não tem nada Tem um aqui, ó Bom, galera Quero aproveitar aqui Para agradecer aí, mano Guilherme Stuff Me deu aí Essa camisetinha aqui Do Japão Valeu, Guilhermão Tamo junto, mano Não sei nem como agradecer O Guilherme aí Sempre fortalecendo nós aí E Guilhermão Deus abençoe, mano Tamo junto, velho Valeu pelo presente aí Não tinha agradecido ainda Quero agradecer aqui também E também o Carlos, galera Ele me deu aqui essa Essa máscara aqui do demônio E me deu também Uma bandaninha Que não tá aqui Quero agradecer o Ian também Que me deu uma bandana Uma bandana amarela Da nova caixa E eu não agradeci ele Eu não tô usando aqui ainda Então muito obrigado Carlos, Ian Guilherme Stuff Que Deus abençoe, mano Tamo junto E você não tem alguém Pra agradecer, não? Ó o Zé Lut A bicha tá preocupada Em cantar o Lut Peraí Como é que vai Banda de asas, né? Peraí que eu já te ensino Vamos ali dentro Ó, tem bala de AK aqui Você vai de AK? Ó, o Ian me deu Essa bandana aqui, galera Valeu, Ian Tamo junto, mano Como é que faz bandagem Você tem que ter o material Você abre o inventário Vai ali no canto direito Lá em cima E aperta com o botão direito Do mouse Aí vai fazer um monte de bandagem Botão direito Botão direito do mouse Vai tá lá Bandagem lá Criação lá Abre o inventário É, abre o inventário E você vai lá Ah, tá, achei Tá escrito criação Tem colete Bandagem É que a galera não joga Galera Galera não joga A Patrícia Quase não jogou, galera Depois da atualização também Por isso que ela não Não manja do spawn Não, não Mô, vamos agora, mô Ainda vai morrer pro guys Só vamos Nem olha pra trás Aí tem a chave Tem a chave de um carro Mas e onde tá esse carro Hum, eu nunca tem Sapatinho, mano Ah, achei Tá esse smoke aqui, né Que é sempre bom Pega a capacete aí, mô Depois não falta no final Pega essa doce Tá nem pra ter um carro Aqui, véi Vamo Vamo que o guys Vai comer nóis aí O guys vai pegar nóis Galera, larga bastante A gente é smoke, né, mano Que máscara é essa? É uma máscara que sai Fica verde no olho, ó É? É feio, né, mesmo Tem bastante medkit, ó Vem por dentro aqui, ó Ok? Deixa o feio saber disso Ficou assim, feio Ficou assim, feio Que foi essa máscara Aí você falou, é feio, né Ah, tá É uma piada isso aí? Não Ai, mozão Você não entendeu O que eu falei, não? Ah, entendi Deixa o feio saber Que você tá falando Que essa máscara é feia Quem fala assim é você Ele vai se sentir ofendido É verdade Vamo embora Tô sujado em cima, peraí Ó o guys, fi Tá maluco, Zé Luth? Cê é louco Socorre, fi Ai, meu Deus Socorro Cê é doido Cê tem quantos medkit aí? Tá maluco do Zé Luth, mano Tá mal longe Vem, vem Que arma, fi? Tô pensando em viver Bora, Zé Luth Cê tem quantos medkit? Pega aqui, ó Vou jogar no chão doido aqui, ó Pega isso daí Corre, mano Só corre Nem olha pra trás, não Relaxa, não vai sobreviver Uhum Sei Pô, não vai parar essa fumaça, não? Vai empurrar nós lá pro meio mesmo? Pegar um cover nessas árvores aqui, ó Nessas jungle Os caras dizem que tem como lutear apertando não sei o que Lutear andando Mas eu esqueço O cara ensinou lá no... Vocês me ensinou no comentário do vídeo Mas eu nem lembro Agora eu nem lembro mais como é que vocês explicam Eu tenho que fazer um... Notar num papel Só dezoito, hein? Tentar ganhar essa, hein? Segunda partida, galera Que eu e ela tá jogando Na primeira nós caiu Vai matar alguém na primeira, amor? Não, não matei nenhum Você matou quatro, né? Não, na primeira Eu matei dois, né? Aham E eu matei um, foi? Não É, morreu daí Mas logo no início Caímos já num lugar mó Tenso Amor Eu acho que aqui é safe Só ver se tem alguém nas nossas costas aqui, amor Essa muretinha aqui, ó Essa negativa aqui vai ser GG pra nós ficar, ó Esses morrinhos aqui, ó Ixi, afimado Aqui, ó Aham Mas aqui nós tá safe, eu acho Olha a esquerda que eu olho a direita Ali embaixo vai ficar, infelizmente, sem ninguém olhar Fica só A minha cara não só ficou aí Infelizmente, a negativa aqui embaixo Vamos ver pra onde vai marcar a safe Encontrando mais ninguém Quero ganhar, galera E a Patrizia, depois que ela voltou a jogar agora Nós não ganhamos Mas também nós não jogamos muito, sabe? Aquele primeiro vídeo que eu trouxe jogando com ela lá pra vocês Nós jogamos umas cinco, seis, né, amor? Morremos, 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 morremos Beleza, vai tá safe aqui, ó Pode falar, filho Ah Super fácil Deixa eu ver se não vai que vai no chão, não Tá, beleza A gente tá safe Pra cima lá Bora, amor Bora Pra safe Safe é subindo Canto esquerdo Então eu vou ter que ir pra cá Campão aberto agora, hein Caso eu tacar uma fumaça, amor Pra te proteger Você deita nela, tá? Uhum Você vai bem nela, sim Mas tem que ter certeza que os cara não tá te vendo Pra você deitar nela Se não me atrapalhar todo Vocês veem bem que a Patrícia nem joga Porque ela joga muito bem, cara Bem mal, né? Nada Eu acho que você joga bem Porque você quase não joga Tipo, você entra pra jogar Três, quatro partidas Cinco, seis, que seja Grava um vídeo comigo Depois Vai cuidar da casa Você só me usa Só que é eu pra gravar Só uso Só pra gravar vídeo Já Sai fora, mano Já gravei Já era Já lote era aqui? Já Ó o gás indo Vambora Caraca, não achou mais ninguém Ó o barulho Vambora Ó o gás aí Esse palio vai te pegar um pouco Você demorou muito Tava procurando o loot, né? Não Você tenta pegar uma camiseta Pra rasgar Roda o magic kit Não, tá de boa Tá vendo mesmo Sua vida ainda Vai parar aqui já Não precisa rodar, não O seu bandagem Você tem bastante bandagem? Caraca, o sangue tá indo Olha É, porque agora é o último gás Você tem bastante bandagem? Pega aqui, ó Pera aí Vou dropar treze pra você Não tem magic kit, não Pega aqui bandagem Vou dropar um magic kit Vou ficar com dois Porque Deixa eu ver pra onde tá safe Safe aqui na frente mesmo A airdrop caindo ali Bom, doze negro vivo Deixa eu olhar aqui na esquerda Deve ter negro aqui Descurou já? Uhum Ficou aqui atrás de você Safe é mais ou menos ali Então vem Pode vir Que o gás vai vir Ó, tem um carro ali Tem um carro vindo ali Pega a cover Não, não na mesma árvore Vai pra outra árvore Tá vindo outro carro Vai ter que subir Vem Vem Ó lá Tô tirando Armas do nós É, se mataram Vem É Vamos para safe ali Que é melhor Se eles atirarem na gente A gente pega a cola Dura as costas aqui Vai pulando aqui Passando ali em cima o carro Eu vi Dropou um Dropou os dois Ó, cuidado Calma Se mexe Se mexe Ah, eu tirando de doze? Não, você tá de doze Vem pra cá Cuidado Eles vão te acertar Eles estão atrás de você Vem pra cá Vem aqui, mozão Aqui, ó Agacha aqui, ó Porque eles não tem visão de você Eu tô aqui, ó Cuidado Tem cara aqui Nas nossas costas também Deixa eu ver onde que é a safe É, tá por aqui Você que jogou pra fumaça não? Foi Tem um time aqui nas nossas costas, tá? Fica parada não Tem aquele ali onde eu joguei a fumaça E tem um aqui nas nossas costas Eles são de sniper Aquele lá já era Se preocupa com os que tá aqui atrás Não, já era não Eles ainda tem um pouco de visão da gente Tá tirando de sniper Cuidado que tem um aí atrás de você, viu Time Mas tá suave aqui Vai rushar na gente Vai o cara que caiu aqui, ó Aonde? Aqui Matei Ó, droparam ali, ó Não, passaram Pega a cover nas costas agora Onde eles estavam Viu certinho o cara ali, mozão Isso Fica assim Mesmo que você tá de boa aí Que eu fico aqui de boa Eles vão tentar sniper pra nós Ah, desceu Tem um time na esquerda também Tira mesmo Vai de cedo Isso Calma Tem um pouco a bala, hein Deixa eu ver onde tá a safe Hum, é subindo mais a safe Se prepara pra correr, mozão Bora, amor Cuidado, tem cara aqui na esquerda Vai ter que subir Dropou, dropou Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem comigo Vem comigo, mozão Tô indo, tô indo Pega um carro É nós contra esses dois aqui, ó Vou cober na pele Não, tem um outro Tem contra da pedra aqui, ó Pega a cobre e agacha que ele tá de sniper Peraí que eu vou tacar granada nisso aí Tira a cara, tira a cara Cuidado com o da árvore Vem uma volta por baixo, ó É nós contra aquele ali Peraí, agacha até da árvore ali, ó Isso, agacha Ele tá de sniper Peraí, segura Segura que a gente vai encurtar a distância Ó, ele tá no gás Ó, ganhamos Linda garota, linda Linda, linda Jogamos com sabedoria Isso que mais O cara se enterrou Ah, não Não, o gás pegou ele Ah, mas ele quis morrer também, acho Ah, ninguém quer morrer, né, mozão Ele viu que era assim Era fantasma Que o senhor fantasma Então, galera Muito obrigado aí A todos que assistiram Quero agradecer aí de novo Guilherme Estoufo Ian E o Carlos Pelas skins aí Você ia agradecer, ô Mozão Oi Obrigada, Guilherme Você também ia agradecer, ô Obrigado, Lima É, o Lima deu a camiseta do Brasil pra Patrícia Muito obrigado aí por passar aqui no Lima Tamo junto, mano E valeu aí a todos que assistiu o vídeo Conseguimos aí Uma wins básica aí, né Jogou mais na cautela Mas, né, correu o mapa inteiro Então foi difícil achar mais treta aí, demorou? Então, muito obrigado a todos que assistiu Esse vídeo vai ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus e... Fui Fiquem com Deus e... 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 Fiquem com Deus e...